E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em homenagem aos pais, nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um filé à parmegiana com purê de batata, que é divino. É uma maravilha! Mas antes de iniciar a nossa receita, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação. Compartilhe os nossos vídeos, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então anote os ingredientes para a receita especial do Dia dos Pais. 1 kg de carne para bife, a sua preferência. Molho de tomate caseiro, link na descrição do vídeo. Purê de batatas, link também na descrição do vídeo. Então pessoal, iniciando a nossa receita, vamos temperar um dos nossos bifes. Aqui nós vamos estar utilizando o sal. A medida do sal, cada um tem a sua. Eu gosto de utilizar cada quilo de carne, uma colher de sopa de sal. Então aqui eu mexo bastante. Aí o tempero, cada um tem o seu. Aí eu deixo opcional para cada um temperar a sua carne da melhor forma possível. Ok? Então já colocamos o nosso sal, massageando bem a nossa carne. Podemos colocar agora a nossa pimenta do reino moída, que é uma maravilha, a gosto. Vamos mexendo também, massageando bem a nossa carne. Para que todos os temperos sejam absorvidos pela nossa carne. Vamos colocar também a páprica. Aqui nós estamos utilizando páprica defumada, que é uma maravilha. Vamos mexer também. Olha pessoal, que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa carne aqui descansando durante uns 5 a 10 minutos. Para absorver todos os temperos. E aí a gente começa a empanar os nossos bifes. Ok? Então, vamos lá. Então pessoal, começando o processo de empanar. Nós vamos estar temperando a nossa farinha. A nossa farinha de rosca. Porque aí ela absorve os temperos. E sempre fique um sabor gostoso do nosso bife parmegiana. Não fique aquele sabor só de farinha. E sim o tempero também. Porque a farinha vai estar temperada. Ok? Aqui a gente pode misturar. Imagina você comendo um filé parmegiana, só com um sabor de farinha. Importante um sabor de um tempero na farinha também, ou não é pessoal? Então, temperadinha. Agora vamos começar a empanar os nossos bifes. Farinha de trigo. Ó. Empanando bem na farinha de trigo. Ovo. Farinha de trigo novamente. Aqui a gente deixa escorrer um pouquinho. Deixa escorrer bastante o ovo aqui. Farinha de trigo novamente. Ó. E agora a gente acrescenta a farinha de rosca. Deixamos escorrer. Escorreu bastante. E agora a gente acrescenta a farinha de rosca. Ó. Empanando bem com a farinha de rosca. Olha que maravilha. Aí o cachorro do vizinho fica latindo também. Aí tá tudo bem. O importante é o nosso filé parmegiana ficar maravilhoso. Não é pessoal? Então, observem. O nosso filé já empanado. Vamos fazer com todos os filés o mesmo processo. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Bifes empanados. Observem. Todos empanados. Agora estou com uma frigideira ao fogo. Com óleo. Agora nós vamos começar a fritar os nossos bifes. Vamos lá? Então, pessoal. Iniciando a fritura dos nossos bifes. A nossa frigideira já está ao fogo. Então, já deixei preparada a nossa peneira. Quando ele estiver pronto, nós vamos deixar aqui escorrendo. Então, vamos colocar primeiro o bife. Ó. E agora, vamos deixá-lo fritando. Quando ele estiver dourado nos dois lados, nós vamos mostrar novamente. E retirarmos. Vamos lá? Então, pessoal. Olha que maravilha. Ó. Douradinho. Agora vamos escorrer. E colocá-lo na nossa peneira. Olha aqui, ó. E já vamos colocar o próximo. Ó. Agora vamos colocar. Vamos fritar todos os nossos bifes. E quando estiver pronto, a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal. Bifes fritos. Agora é a hora de prepararmos o nosso filé parmegiana para ir ao forno. Então, aqui eu já tenho um molho que eu já deixei o link na descrição dos vídeos. Já demonstrei esse molho em um dos vídeos. Então, é saboroso. 100% natural, ok? Então, vamos colocar uma camada de molho. Ó. Esse molho aqui tem tomate, manjericão, alecrim, bacon, alho. É uma maravilha. É uma explosão de sabores. Então, uma camada de molho. Agora nós vamos colocar os nossos bifes. Olha, pessoal. Que maravilha. Vamos colocar aqui os bifes. Aqui vai caber quatro bifes, ó. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos colocar o nosso purê de batata. Que eu também já ensinei a fazer no canal. E também o link está na descrição dos vídeos. Vamos colocar o purê. E vamos espalhar bem, ó. Aqui nós vamos fazer uma camada com o purê, ok? É uma receita maravilhosa. Para os dias dos pais, uma opção maravilhosa. Eu acho que toda a família gosta. Um filé parmergiano. Aqui nós estamos usando carne de boi. Mas você pode fazer com um peito de frango. Com uma carne de porco. Ok? Então, ó. Vamos fazendo a nossa camada aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. É divino. É uma maravilha. Quero mandar um abraço a todos os pais de todo o Brasil. Um grande abraço. Um feliz dia dos pais. Essa receita eu dedico ela a todos os pais. Aos meus irmãos, aos meus tios. A meus sobrinhos. A meus cunhados. Ó. Agora, nós vamos colocar a mussarela. Ó. Raladinha, pessoal. Ó. Ó. Vamos espalhando. Enquanto isso, o nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Ó. Eu deixei ela bem raladinha. Olha, pessoal. É uma maravilha. Olha. Que maravilha. Olha. Agora, pessoal, nós vamos levar essa maravilhosa receita ao forno. E quando gratinar a mussarela, a gente volta degustando essa maravilha. Isso deve levar uns 30, 40 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, preparando mais uma. A outra já está ao forno. Essa aqui nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos lá. Vamos colocar o molho. Olha que maravilha, pessoal. Vamos espalhando essa camada desse molho maravilhoso. Pessoal, cozinhar é uma arte. Cozinhar é paixão. Vamos colocar os bifes. Ó. Podemos colocar um bife aqui, ó. E vamos montando, ó. Outro aqui. Um aqui. Podemos colocar um outro aqui. E vamos colocar mais um aqui. Esse vai ficar bem recheado. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Suculento. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar o nosso purê. Ó. Vamos colocar o purê. Esse purê é maravilhoso. Ó. Ficou mais fácil pra gente movimentar. Vamos colocando todo o purê. Eu quero mandar um abraço pro meu padrinho, Luiz, que é meu irmão. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais também pro meu irmão Ravilson. pro meu irmão William, pro meu irmão João Carlos, pro meu irmão Germano. Feliz Dia dos Pais pra todos vocês. Que Deus abençoe. Olha, pessoal. Que maravilha. Ó. Que maravilha. Agora, pessoal, vamos finalizar com o nosso purê. Espalhando bem. Agora, vamos colocar molho. O outro eu não tinha colocado molho por cima. Então, esse aqui nós vamos colocar, ó. Vamos colocar uma camada de molho. Observe, pessoal. Tomate. O bacon. Aqui eu processei ele. Grosseiramente. Então, ficou uma maravilha, ó. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Aqui a gente espalha bem. Já podemos colocar a nossa mussarela. Espalhando a mussarela. Suavemente. Ó. 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 Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, pessoal, vamos levar essa maravilhosa receita também ao forno. E voltamos degustando essa maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, receita finalizada. Olha que maravilha. Olha que finalização. Que acabamento do nosso parmegiana. Agora, é aquela melhor hora. A hora de partirmos. Olha, pessoal. Suculenta. Ó. Agora, vamos pescar uma aqui, ó. Vamos pegar um bife. Uma parmegiana. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Vamos colocar no nosso prato. E agora, vamos degustar essa maravilha. Olha, pessoal. Como que ela tá suculenta. Ó. Ó. Olha, macia, ó. Queijo. Por cima, ó. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Hum. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse bife parmegiana com purê de batata? Suculento. Saboroso. É uma opção maravilhosa para o dia dos pais. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Você estará nos ajudando muito ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Feliz Dia dos Pais. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.